Olá pessoal, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o garopão que eu estou fazendo aqui, né? Quer mostrar um garopão pronto? O garopão que eu digo é o monareta garopão, só que aro 26, pessoal, que não existe, né? A gente que faz aqui. E quer mostrar uma pronta para vocês verem como é que fica e quer mostrar cada peça que compõe um garopão desse. Eu fiz essa questão de separar peça por peça em torno de 60 peças para montar uma bicicleta dessa. A pessoa acha que é pouquinha, né? Mas é muita peça, pessoal. Então fica comigo até o final do vídeo, vocês vão ver que vale a pena. Lembrando, pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e não se esqueça, ative o sininho. Pessoal, tem muita pessoa que não está recebendo a notificação porque não está ativando o sininho. Lá tem três sininhos, o de cima, o pretinho. Então assim que você fazer a sua inscrição, ative o sininho para você receber as notificações. Certinho? Combinado? Então vamos lá, bora comigo para o vídeo. Pessoal, aqui está um garopão, né? Veja bem para vocês verem aqui, coisa mais linda. Os paralama. Eu pus os paralama só para vocês terem uma noção, porque o paralama não vai ser esse aqui, né? Só para o pessoal ter uma noção. Os paralama vai ser caixão. Esse aqui é o frisato da BR65, da brasiliana. Tá, então tá. Você vê, vai os paralamas, né? Cobre corrente, eletrodo, disco. Aqui são as peças que vai na garopão, pessoal. Essas peças aqui, está vendo? É a traseirinha dela aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa de cima aqui, está vendo? Essas pecinhas aqui, ó. São essas aí, ó. Está vendo? E aí por diante, vai. Está vendo? Essas aqui são essas do meio aqui, está vendo? Essa curvada aqui, pessoal, está vendo? São essas aqui, vai aqui embaixo, está vendo? Então, está aí, ó. Então, está o kitzinho, tudinho, que vai no garopão, está vendo? Os ferrinhos que vai aqui em cima, aqui, está vendo? São essas ferrinhas aí. Cada pecinha, está vendo? São muitas pecinhas, pessoal. O pessoal, vê um garopão pronto assim, acho que é uma peça só, né? É muita coisinha que vai, está vendo? Então, voltando aqui, ó. Caixa da direção. Caixa do central do pé de vela, né? Gancheira, onde vai o eixo, né? Essas chapinhas aqui, é para dar acabamento aqui, pessoal, ó. Vou mostrar para vocês, quer ver como é que dá? Faz toda a diferença. Está vendo aqui, ó. Senão fica tudo assim, assim fica feito, está vendo? Aí eu coloco a chapinha aqui para dar o acabamento, né? Essas chapinhas, então está aí, ó. Aqui, ó. É a parte do banco, está vendo? Que vai ser colocada aqui, está vendo? Para dar o aperto do banco aqui, ó. Vou ter que fechar aqui, porque esse aqui já faz assim para funilar, está vendo? Porque esse cano aqui é mais grosso, né? Aqui agora tem que fazer o corte aqui para colocar a caixa da direção aqui, ó. Cortar a chanfrada ali. Aqui a gente pode usar tanto o garfo, esse normal, né? Está vendo assim? Isso aqui é um garfo normal que você encontra por aí, ó. Essa espécie é mais antiga, mais reforçada, né? Ou então pode ser com garfo assim, que é o tipo berlineta, né? Que é o que eu vou pôr naquela minha ali. Os guidões a gente faz tudo aí, está vendo? Está vendo, ó. A gente faz tudo aqui, pessoal, na piscina. Aqui está os canos, né? Esses dois de cima aqui é para a monareta. E o de baixo aqui é para a berlineta, está vendo? Eu também estou resolvendo fazer umas berlinetas cargueiras, está vendo? Um pouco diferente, mas, está vendo? Vai ser com um freio de brake. Está vendo? Então está aí, uma cargueira. E aqui, pessoal, são as máquinas que eu uso, né? Essa máquina mais robusta aqui, ó. Eu uso para fazer aqui os canos grosso lá, está vendo? Aqui estão as matrizes aqui, ó. Ela dobra até a cano de três polegadas. E essa outra aqui, ó. Para fazer os canos mais finos, de uma polegada e um e meio para trás, né? Então está aí, ó. Depois de pronta, fica show essas bicicletas aqui, ó. Estou vendendo para o Brasil inteiro aí, ó. Tem muitas pessoas comprando e adquirindo. Se você não tem a sua, encomenda comigo aqui, ó. Aqui depois vai nos acabamentos final, né? Que a gente dá aquele trato no disco Frapper. Pode ver que eu não uso massa nela em lugar nenhum, está vendo? Não vai massa em lugar nenhum. Aqui eu vou dar um trato mais melhor nela. Depois jogar o primer, entendeu? Depois do primer, sim. Aí se quiser fazer alguma correçãozinha com a massinha. Com a massinha preta, a gente faz. Então está aí, ó. Coloquei os eletrodos. Só para o pessoal ver que a gente usa eletrodos para fazer solda, né? Pessoal, eu faço solda também na MIG, viu? Tem a massa da MIG lá embaixo do pano, aí, ó. Então a solda MIG, é... Balmer 250 amperes. O tubo de oxigênio está em pé, aí, ó. Então, eu acho, pessoal, que na solda elétrica fica melhor, entendeu? A solda elétrica penetra mais, é mais macia para a gente dar acabamento. A solda MIG é muito dura para lixar. Mas é muito boa, muito eficaz também. Então está aí, ó. Está vendo? São as peças, são muita coisa, está vendo? O pessoal acha que é pouquinha coisa que vai, mas depois de pronto, a gente vê o tanto que... Está outro chassi, né? Essa aqui é do que eu vou montar agora. Essa que eu vou montar vai ser com garfo assim, tipo monareta mesmo, normal. Essa aqui eu vou fazer tipo da cross, monareta cross. Está vendo? Por isso que eu fiz a caixa de direção dela um pouco menor, porque essa aqui é menorzinho. Eu já fiz aqui um pouco menor, mas já está tudo certinho, está vendo? Eu acho que vai ficar legal isso aqui, viu? Essa aqui, o pessoal sabe que o garupão foi até 74, né? 74. Mas tem pessoas que já teve pessoas que comprou um garupão meu e quis colocar ela 76, 77, porque é o ano que eles nasceram, né? Mas não tem nada a ver, pessoal. Isso aqui é uma réplica. A réplica não tem obrigação de seguir a risca, né? Você pode colocar o desejo que você quiser nela aí, ó. Lembrando, pessoal, em breve, em breve, as bicicletas que eu faço aqui já vai sair com a numeração no chassi, né? Identificação dela. Já estou providenciando aquelas marcações de chassi para ela e vou fazer as iniciais, que é do meu nome aqui, né? Da minha empresa aqui. Certinho? Aí, ó. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente... Eu já tenho vídeo mostrando eu fazendo, pessoal. Soldando tudo certinho. Hoje eu quis fazer um vídeo diferente, mostrando quantas peças eu tive. O colega meu teve curiosidade para saber quantas pecinhas que vai, né? Então é em torno de 60 peças por tudo, né? Vai umas 60 peças por tudo, pessoal. Não é pouco, não. Tá vendo? Então tá aí, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? O garupão aro 26, que está fazendo o maior sucesso. Essas aqui... Essa aqui vai ser feita, colocada com a... Contra pedal, tá vendo? Não se fala freio torpedo, né? Mas eu chamo isso que é contra pedal mesmo, na região minha aqui. Então, tá aí. Essa é máquina mesmo, viu? Vou colocar aqui os ferrinhos aqui, que dá o realço. Essa é a bicicleta depois de pronta, pessoal. Assim ela já é bonita demais, né? Aí, ó que você pinta. É, rapaz, mas ficou bonito demais. Certinho? Se tá gostando do vídeo, dá um likezinho aí, pra ajudar o canal. Se não é inscrito, inscreva-se. Isso aí é muito bom. Certinho? Te aguardo você no próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.